atenção angola atenção mundo pela primeira vez aqui no meu programa eu tenho honra e o prazer de entrevistar estes meninos vindo do quando cubano não sei como é que vieram aqui parar mas vieram eles são quatro gêmeos mas atenção que não nasceram os quatro de uma vez o pai deles parece que é rei do pincel primeiro deu o primeiro tiro sai o que fica aqui os dois saiu esses dois tá aqui volta não calou como é mesmo nosso colega do cuduro pincel pai deles rebeita de novo saiu mais dois já estamos quando é barulho como é o nome do vosso pai ernesto ernesto se tentar mais uma vez vai sair duas meninas música para os quatro gêmeos do quando cubano né 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 Música 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 Atenção Os quatro gêmeos Teto máximo não tem pra ninguém O limite é o seu, contatos pra choro 94209 8100 Aparecem já daqui